A geração eólica brasileira é a décima maior no mundo. O país subiu cinco posições no ano passado, superando Portugal e Suécia. Só para você ter uma ideia, a geração ultrapassou 12 terawatts hora. Sabe o que isso significa? É o suficiente para abastecer 4 milhões e 400 mil habitantes a cada hora. Confira os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. O ranking demonstra que o Brasil superou países como Portugal e Suécia com a geração de mais de 12 terawatts por hora de energia eólica, o suficiente para abastecer 4 milhões e 400 mil habitantes a cada hora. O país pulou da 15ª posição do ranking referente a 2013 para a 10ª do ranking referente a 2014. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que o Brasil melhore ainda mais a posição chegando a 7º lugar na próxima publicação. Os dados são do ranking mundial de energia e socioeconomia.